Pensa que nem reparei Sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é seu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em fundo Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é seu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em fundo Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Você vai notar em fundo O que eu tenho que provar Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Você vai notar em fundo Que dentro de mim Eu não sou ninguém Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem